É um ato quase automático e em poucos segundos tudo aquilo que não presta, o que sobrou, o que a gente não quer mais, se foi. Mas a lixeira é apenas o início de um longo trajeto que o lixo tem de percorrer para deixar de ser um transtorno. E olha só o tamanho do transtorno! Nesta semana você vai percorrer os caminhos do lixo em Porto Alegre. No TVE Repórter, quarta, 10 da noite. E agora você vai percorrer os caminhos do lixo.